O crescimento acumulado do setor de supermercados alcançou cerca de 5,63%. Os dados são da Associação Brasileira de Supermercados e levou em conta o volume de vendas registrado até o mês de maio em comparação com o igual período do ano passado. Para o diretor da Associação Cearense de Supermercados, Engel Rocha, o crescimento do setor resultou em novas contratações e, apesar dos números, as perspectivas não são boas para os próximos meses. Nós observamos um crescimento significativo nos primeiros meses, mês de abril, mês de maio, certo? E, por esse crescimento, muitos supermercadistas tiveram que melhorar a sua estrutura de atendimento, contratando mais pessoas. Funcionários que antes faziam uma determinada atividade tiveram que ser alocados em outras atividades. Nós também sentimos um crescimento muito grande nas vendas online e, por esse motivo, nós tivemos que contratar mais pessoas para fazerem entrega e também para separar produtos dentro da loja. Mas, infelizmente, esse crescimento que nós observamos nas vendas no início da pandemia, pelo mês de abril e maio, não está se repetindo nos meses de junho e julho. Então, nós não temos uma perspectiva muito boa para esses próximos meses. Muito provavelmente, nós vamos ter queda nas vendas. Mas o empresário Severino Ramalho está confiante na manutenção do ritmo de venda dos supermercados. Houve, sim, contratação desse período, por muito, porque nós afastamos várias pessoas preventivamente, pessoal de grupo de risco. Qualquer sintoma a gente já estava afastando para dar segurança para a nossa própria equipe e também para os nossos clientes. Houve um crescimento dentro do setor de supermercado. O Brasil, hoje, cresce em torno de 6%. Especificamente, Fortaleza foi em torno de 10%. E nós crescemos um pouco acima disso. E não estamos enxergando nenhuma possibilidade ou nenhum dado nos informa que vai haver uma queda de venda. A gente acredita que vai continuar no mesmo ritmo de venda. Luciano Augusto, para o Minuto Assembleia. Sous-titrage Société Radio-Canada